Oi pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para fazer um elogio para a Patrícia Paixão, que me ajudou muito aqui no começo do ano a dar uma reorganizada no nosso closet aqui em casa. E com uma curadoria online, por conta da pandemia, eu e meu esposo preferimos que fosse feito tudo online. E isso foi ótimo porque a Patrícia se preparou sempre e nós tínhamos então os nossos encontros e ela me deu várias dicas de compras, o que seria necessário e eu também usei bastante o meu senso do que eu precisava e o que eu não precisava e quais coisas seriam melhores para mim. Isso foi muito importante, realmente esse respeito que ela tem pelo gosto e pelo o que o cliente precisa, ela consegue se adaptar aos gostos do cliente. Isso é muito importante, ela não quis impor para mim o que ela achava melhor e sim, ela se adaptou ao que eu achava que para mim seria, no momento, o melhor. Isso foi ótimo porque deu super certo e o nosso trabalho saiu assim super legal, o nosso closet ficou maravilhoso. Nós saímos agora de feiras, fomos duas semanas e meia para o Brasil, eu tinha várias malas, foi super rápido para arrumar as malas para ir e também super rápido para organizar tudo na volta, porque quando a gente sabe onde tudo está, em qual prateleira, que está tudo ali, tudo tão organizadinho, tudo funciona muito mais rápido e isso já faz o que, três meses que nós fizemos essa curadoria e todos os armários ainda estão impecáveis. Todas as vezes que eu volto a colocar alguma coisa no armário, eu sei exatamente onde tudo deve se encaixar e isso é maravilhoso. A Patrícia é uma excelente profissional, aconselho todo mundo que tiver a possibilidade de contratar uma personal organizer, vocês vão ver, a vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Obrigada, Patrícia, Tolling Job, espero que você continue tendo bastante sucesso com seu trabalho. Beijo, querido, obrigada.